Fala inevitáveis, hoje a gente vai trazer aqui pra vocês 7 contratações ridiculamente baratas A gente pegou essa matéria lá no site do 90 minutos Então qualquer coisa segue os caras lá que eles tem matérias muito bacanas, beleza? Bom, lembrando aqui que não é só pelo valor que o jogador foi comprado As vezes também foi pela baixa expectativa que ele foi comprado E pelo que ele rendeu no futuro, beleza? Então vamos lá ao nosso primeiro nome O primeiro nome da nossa lista aqui é o Mertens O jogador é o maior artilheiro da história do Napoli O Napoli pagou 9,8 milhões de euros pelo atacante belga Que jogava no PSV em 2013 E o jogador ultrapassou na artilharia nomes como Ramchick e Maradona na história do time como artilheiro, hein? O segundo nome da nossa lista aqui é Jamie Vardy O Leicester comprou o atacante em 2012 por menos de 1,5 milhões de euros O que ninguém esperava é que o jogador se tornaria um dos maiores e mais letais artilheiros da história da Premier League Muito menos ainda que o artilheiro seria campeão dessa competição O terceiro nome da nossa lista é o brasileiro Kaká Que foi comprado pelo Milan pela bagatela de 8,5 milhões de euros em 2003 Conquistando vários títulos pela Europa O jogador ainda conseguiu em 2008 ser eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo Em 1990 os valores não eram tão exorbitantes como os de hoje Mas Gabriel Batistuta foi vendido por 2,5 milhões de euros para a Fiorentina O Boca deve se arrepender até hoje Na época Batistuta foi campeão da Copa da Itália e da Supercopa Italiana com a Viola Além de colocá-la no mapa dos grandes clubes italianos na década de 90 O quinto jogador que nós vamos listar é o francês Zinedine Zidane Crack de bola Veio do Bordeaux em 1996 pela soma de 3,5 milhões de euros E o mais incrível é que o time tinha pagado 7 milhões por sua contratação 4 anos antes O sexto jogador que nós vamos apresentar para vocês aqui é o brasileiro Diego Tardelli O galão pagou 2 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta Mas ninguém imaginava que ele iria tão bem Sendo campeão aí de diversos títulos com a camisa do galo Inclusive o torneio continental da América a Libertadores Antes do nosso último nome Se você não é inscrito no canal se inscreve no canal aí Deixa aquele like e dá aquela moral pra gente aí que ajuda bastante, beleza? Vamos lá O nosso sétimo nome é o goleiro Cássio Desprezado pelo PSV da Holanda no final de 2011 Aos 24 anos acertou sua saída ao Corinthians de graça Mal sabiam os holandeses que um ano depois o camisa 12 ergueria seu troféu de campeão do mundo Apenas um título de muitos que o goleirão conquistou com a camisa do timão Gostaram do vídeo? Mais uma vez se inscreve no canal Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí Comenta aí se vocês acham que faltou algum jogador que foi muito barato Ou que saiu de graça do clube E a gente não listou aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí